Boa tarde, boa tarde a todos vocês. É o programa Ogo Mais chegando nesta tarde para a live especial, porque queremos aí a sua audiência, o seu carinho. Muito obrigado mesmo. E já iniciando o Ogo Mais de hoje muito especial, o programa de hoje mandando um beijo muito especial também para a nossa audiência do Facebook. Isso! A Dona Isabel Lopes, a Dona Eli Silva, Dona Maria Persília Vargas, da cidade de Amão. É que juntas assiste, acompanha em tempo real o programa. É que legal, não? Muita gente assiste o programa em tempo real lá no Facebook. Então muito obrigado às redes sociais aí, o pessoal das redes, que compartilha os nossos programas, que fala para as amigas. Vai lá no Pedro, tá? Que o Pedro vai te orientar e assim, 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 assado. Tá legal aí, muito bacana. Então para você que também quer participar do programa Agendar o seu horário, aponta o seu celular para o QR Code, que aqui está no ar. É aqui no cantinho, ó. E você agenda o seu horário, marca a tua consulta tranquilamente aí, sem problema algum. Atendimento normal também na cidade de Porto Alegre, gente. É, estamos atendendo. Porto Alegre, segunda a sábado, das 10h às 20h. Aonde? Aqui no Ilê Oxundocô, na casa de Oxum, na casa de Axé, para você conhecer um pouco das imagens aí do Ilê, né? Está aí a nossa entrada principal da casa. À direita nós temos o nosso salão, quarto de santo. A parte religiosa acontece aí, tá? Os trabalhos também, né? E subindo a escadinha, nós temos a nossa área de consultoria, né? É, está aí a nossa área de atendimento. E se você quer... Ah, seu Pedro, mas não consigo subir a escada. Como é que passa? Liga para cá e solicita o atendimento na parte inferior da casa, que nós temos um roncó lá, para atendimento exclusivo para você. Você que também precisa de estacionamento. A rua aqui é bem tranquila, gente. Pode estacionar o carro aqui na frente, que é monitorado por câmeras. Mas se você quer acessar a parte interna do Ilê, solicita isso junto à nossa... à nosso telefonia, tá bom? Então liga para nós e agenda até horário. Lembrando também que estamos realizando o EBO 7 Chaves de Bará, aquele trabalho especial que ocorre aqui no Ilê, só no mês de junho. Então para você que quer agendar o teu horário... Ah, seu Pedro, eu quero fazer esse trabalho, seu Pedro. E eu tenho que abrir meus caminhos. Agora são 7 Chaves para movimentar todos os teus caminhos. Então liga para nós no 332250, agenda um horáriozinho, venha fazer uma consulta para podermos avaliar qual o perfil seu, qual o perfil que mais encaixa para você. Porque eu posso dizer que esse trabalho é interessante, tem custo baixo, tem parcelamento especial e para você que nos assiste agora, quer ligar e agendar o teu horário, faça isso porque vai ter um desconto muito especial para ti agora. Pedido para o nosso Santo Antônio, nosso Bará, nossos 7 Chaves, nosso São Pedro, abrir os caminhos aí para um momento novo na tua vida. Tá te queixando o quê? Tá te queixando que as coisas não estão boas, seus filhos não estão trabalhando, não está fluindo a vida deles, quem sabe não está na hora dos 7 Chaves de Bará para abrir os teus caminhos. Então liga para nós e agenda o teu horário e compartilhe lá nas redes sociais. Agora eu vou aqui já para a minha área de trabalho aqui, jogar os búzios dentro, deixa eu ver quantas cartinhas a gente tem, tem mais o WhatsApp, olha aqui, olá, seu Pedro, meu marido trabalha no turno da noite e logo, logo eu já vou responder também, tá? Quem mais está aqui? Meu filho é sócio de uma empresa aqui no Vale dos Silas e daqui a pouquinho eu respondo. Quem mais está aqui? Seu Pedro, acredite, minha mulher vira onça, esse eu quero ver, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, pai, boa tarde. Você, telespectador do Algo Mais, desejando sempre, sempre, uma tarde iluminada, repleta de luz e energias positivas e de muito axé. E eu vou retirando a carta do dia de hoje. Vai lá que eu estou curioso para ver essa mulher que é irmã da Juma, Gabriel. A carta do dia de hoje vem na força do Orixá Oxum. O Orixá que traz a beleza, traz a energia feminina, a energia da maternidade. O dia de hoje é regido por Oxum. Um dia muito importante. Eu vou falar um pouco sobre esta carta. Se puder baixar um pouquinho o áudio, agradeceria. O dia é muito importante hoje porque é Oxum que está respondendo. E eu vou contar para vocês um detalhe. Você aí que está sofrendo, perdeu o amor, ou tem uma pessoa que você goste muito, e você não está sendo correspondido ou correspondida, e por horas pode passar por alguns sentimentos negativos, sentir aquela dor no peito. Será que ele pensa em mim? Será que ela pensa em mim? Hoje é um dia muito bom, porque Oxum está respondendo no dia de hoje. Então eu tenho um conselho, uma dica de ouro para você. Vale a pena lutar pelo amor. Vale a pena lutar pelos seus sonhos, pelo seu coração. O dia é ótimo para isso. E não esqueça. Eu vou falar uma questão aqui bem direta, pai. Muitas pessoas precisam de ajuda espiritual na parte do amor. E você pode ter certeza que um trabalho de amor, um trabalho bem realizado, para Oxum, eu já vi acontecer milagres. Espero que aconteça para você também. Está aí a dica do Gabriel especial para você. Ligando para o 332250, você agenda a consulta com o Gabriel. Mostra ele aí. O Gabriel está aqui de segunda a sábado, às 10h às 20h, com hora marcada. Você ainda pode realizar uma teleconsulta com o Pedro de Oxum, com o Gabriel, com o Augusto, com a Dona Isa, com toda a nossa equipe de trabalho. Ligando agora para o 332250. São consulta presencial e consulta através do WhatsApp. E você pode também buscar maiores informações lá no nosso site ou ligando para nós, apontando o seu celular para o nosso QR Code, que aí está no ar. Está bom? Facinho, facinho, né? Mas, Gabriel... Você não tem acompanhado a Juma, Gabriel? Eu, todo dia. Todo dia, pai. Estou viciado naquilo, gente. Até porque é um trabalho maravilhoso. E logo depois eu vou ver aqui a carta do cliente que me manda. Eu vou ver o nome dele. É o Robson, que no título da cartinha dele, Seu Pedro, acredite, minha mulher vira onça. A do Pantanal. É do Pantanal. Vou ter que chamar... Olha ali. Mas que trabalho bonito essa menina está fazendo, né, gente? Linda. Ela e o Jovem, aquele mel, aquele beijo na boca, aperta dali, aperta... Uma paixão. Mostra a Juma aí de novo. Está muito bonita essa menina aí que está fazendo um trabalho maravilhoso. Olha, E essa música da Bethânia é escandalosa, de linda, dá vontade no Pantanal. Por sinal, anos atrás eu estive lá, lá próximo ao Pantanal, né, gente? Eu estive em Bonito. Olha a Juma aí, olha. Ela e o Jovem. Vocês estão acompanhando a novela? Estão gostando, gente? É, a gente não faz fofoca de novela, mas que esses dois artistas se encaixaram perfeitamente, muito bacana. Mas aí, Gabriel, passeando lá no hotel pela manhã, hotel de... É, um hotel simples, né, gente? Que tem naquela região e bonito. Daqui a pouco, eu estou com o meu cafezinho, assim, tomando oliva, daqui a pouco eu olho ali na área dos apartamentos, uma aranha, gente, parecia um prato. Nossa! Caminhando ali. O pessoal diz, olha, pega uma vassoura aí, o outro lobo, não, não, é para matar os bichinhos. Deixa os bichinhos da natureza. É um lugar fantástico, belíssimo. Então, olha, para quem... Acho que isso aí vai dar uma alavancada também no turismo, lá no Pantanal, porque é lindo mesmo. Então, estou dizendo porque eu já vi, tem alguns clientes lá. Um grande abraço a todos os meus amigos do Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, onde a gente tem muitos clientes. Lá também já fui visitar alguns fazendeiros lá, clientes do Pedro, é isso? Está falando aí com um essa semana aí. Então, está aí a novela que está mexendo com o Brasil inteiro e é bonito de ver. Cadê a Juma? Deixa eu ver a Juma. Mostra a Juma. Mostra a Juma para mim, ela e a onça. Hein? Olha ali, que onça, Gabriel. Que onça, Gabriel. Ah, deu até calorão no Pedro, tamanho da onça. Está aí. Mas já que eu falei da onça, vamos ver quem é esse marido que diz que a mulher vira uma onça. Vamos lá. Olá, seu Pedro, acredite, minha mulher vira uma onça do Pantanal. Quando estamos brigando, seu Pedro, somos já casados há 15 anos. De uns tempos para cá, ela se tornou uma pessoa muito processiva, insegura. Pede para mexer no meu celular o tempo todo, seu Pedro. Ela insiste em dizer que tem outra mulher, mas isso é coisa da cabeça dela, seu Pedro. Eu sou um santo, um santo, seu Pedro. Eu não tenho e não tenho e não tento chegar perto dela para fazer um agrado, porque ela é minha expulsa, seu Pedro. E ela sempre foi uma mulher muito briguenta, muito brigona, e com muitos inimigos. Mas, seu Pedro, a mulher está diferente. Não sei se ela está influenciada com a novela. Olha aqui, o seu Robson me dizendo que quando ela está de cara preta, ela fica encabrunhada. Encabrunhada no cantinho, que nem a Juma. com o joelho aqui no queixo e te olhando com uma cara de demônio. Diz que está pronta para... Tá doido, mano. Ele me pergunta o que está havendo com a princesa dele. Que é a princesa rebelde. Tem uma mulher rebelde na tua vida? Tem quem goste, o Jove gosta. Olha ali, olha aí. Não é uma mulher que te pega uma carabina e encosta na tua orelha, hein? Sai de perto, mano. É o seu Robson Jove. O nome dele. Mais conhecido. Como é que eles chamam lá o Jove na novela, hein, Gabriel? O Gabriel não está assistindo, né? Não, não estamos falando nada. Frosô. O Frosô que domou a onça. Frosô nada, né? Frosô domou a onça, né? Então, vamos lá, o seu Robson, que não é Frosô, mas que se borra de medo da mulher dele, né? Seu Robson é a sua mulher, não vou negar. Uma pessoa do bem, ela lhe ama. Isso é tudo insegurança da parte dela, mas é braba, bichinho, o seu Robson. Ô, seu Robson, vamos fazer um trabalhinho para amansar essa sua juma aí que está com a carabina na mão, hein, seu Robson? Seu Robson vai ter que cuidar dessa situação, seu Robson. Ele é uma pessoa, o senhor é uma pessoa do bem, é ela, mas assim, ele já me falou aqui também que eles estão há 15 anos casados e a mulher continua braba e está piorando. E diz, o seu Robson vai ficar triste, mas tem uma lenda que diz que as pessoas quando começam a envelhecer não melhoram, só pioram. É que ela vai ficar mais braba ainda. Então, eu recomendo para o senhor, já que o senhor tem uma mulher brava, vamos ajeitar as coisas. Esse é o Robson. Ô, Gabriel, o que ela tem? Ela tem uma onça encostada, um eu, um capeta encostado, Gabriel. Olha, pai, o jogo de cartas, a gente é um fofoqueiro que dói. Fale lá, fale lá. E me marcou muito uma frase que o nosso amigo falou na carta. Ele falou que era um santo. Será? É, e no jogo de cartas, o jogo me marca que ela sim, exato. No jogo de cartas, me marca que ela percebe que tem outras influências de outras pessoas. E isso aí vai vir a título de ciúmes, vai vir a título de personalidade muito forte, como a da onça. E, neste caso, amigo, eu recomendo ser amigo da onça. Inclusive, ajudar a situação para que vocês tenham harmonia no relacionamento. Ela está percebendo questões que você não percebe e a expertise feminina é forte. Falando em curiosidade sobre amigo da onça, não sei se você já vira essa expressão, amigo da onça. Isso ocorre na década de 40, 50, de Getúlio Vargas, tá? E lá tinha um chargista muito famoso que aí deu essa essa charginha. E como amigo da onça, tem alguma coisa aí sobre amigo da onça? Ah, tá aí, esse é famoso. Os novinhos não sabem, mas os velhinhos sabem quem é ele. Então, aí, bacana, né, gente? É bom também saber quando a gente... Quando vocês olham, sempre assim, gente, eu gosto dessas coisas, não sei se vocês gostam. Eu, quando escuto uma palavra estranha, eu gosto de procurar entender a origem dela. e uma delas que a gente fala seguida aqui no programa, Abrolhos. E sabe por que que existe essa... Você sabe? O Gabriel deve saber por causa da história de Abrolhos, não sabe? Não, pai, é. Não? Abrolhos é uma parte que tem nos recifes de Abrolhos, não é? E que o pessoal dizia, por que que virou o nome de Abrolhos? É que vira um navio português e um cara lá na ponta do navio, Abrolhos, abre os olhos, por causa dos recifes que tinha ali na beira e afundavam os navios e virou Abrolhos. Olha aí, gostou dessa, é, Marcia? É fato, é fato. Vamos chamando o WhatsApp, agora eu vou algo mais de urocultura. Tá aí, amigo da nossa, Abrolhos, é tudo coisa assim, abre o olho, tá? Abrolhos. Boa tarde, pai Pedro. Meu nome é Silvana, minha data de nascimento, 23 de 1, 76. queria saber sobre um estabelecimento que eu abri um açaí, queria saber se vai dar certo. Açaí, avião. Gente, açaí é uma coisa boa no inverno e no verão, não? Tem gente que gosta, querido, eu acho que agora no inverno sofre um pouquinho, mas tem tudo para dar certo, sim, seja persistente, aí na sua atividade profissional, recomendo o Eboa 7 Chaves, que é excelente para isso, mas assim, tá marcando o axé, tá marcando saúde, felicidade, é uma questão de tempo. O que é importante? Ter fôlego para seguir esse tempo, Gabriel. Olá, Gabriel e Pedro Jochum, meu filho é sócio de uma empresa aqui no Vale dos Sinos, e ele apresentou um projeto de expansão da marca e crescimento da empresa, para os sócios dele, seu Pedro, e nenhum deles aprovaram o projeto. E começaram a excluir o meu filho dos negócios. Eu gostaria de saber se ele deve tentar um diálogo com os sócios ou se ele deve seguir o caminho dele sozinho. Sem que ele tenha capacidade, ele vai conseguir. Qual a sua orientação? A dona Rosângela. Dona Rosângela é de Novo Hamburgo. O que eu recomendo para o seu filho? Gente, horas, você tem um projeto bom na mão, mas as pessoas não te ouvem, elas não te escutam, sabe por quê? Porque elas não te enxergam. Elas não te enxergam? Como assim, seu Pedro? Sim, parece que tudo que o seu filho fala entra aqui e sai aqui. Gente, não enxergam o seu filho, dona Rosângela. Isso, o Gabriel vai confirmar nas cartas para a senhora, mas eu já antecipo. O seu filho não está... Ele sai dessa empresa, ele abre mão dessa sociedade, que é uma boa sociedade, vamos entender isso, pelo que a senhora me falou, e pode chegar em uma outra sociedade ou em um outro trabalho e passar pelos mesmos problemas. Gabriel. Exatamente. O filho da nossa amiga, que fez, por sinal, um projeto excelente. Responde Xangô para ele, responde Bará, responde Bede, ou seja, um projeto dinâmico, voltado a crescimento, expansão. Menino Nota 10, Menino Nota 10, mas dentro da empresa que ele trabalha, dentro dessa sociedade, o que o jogo de cartas me passa? Ele me passa que a energia dele, a energia do seu filho, o espiritual dele, está fragilizado, está debilitado. E nós sabemos que quando temos um projeto onde precisamos falar, precisamos ser escutados, sermos escutados, nós precisamos estar com a energia muito boa, muito boa. precisamos estar com o espiritual muito bem. E é o que eu recomendo para ele, porque é um guri, eu vou falar um guri, um guri especial. Liga para o 332250, agenda o teu horário, vamos resolver esse problema? Ebo de Oxum, Ebo Sete Chaves de Bará, para você que nos acompanha, liga, agenda o teu horário, vai abrir teus caminhos. Gente, vamos entender uma coisa, a vida por natureza já é difícil, muito. agora, se a gente não fizer por onde, não tiver favorecido, olha, esses dias eu atendi uma menina faz um mês, sabe, aqui no Heleno, uma grande advogada, grande não, ela está iniciando a sua carreira, vinte e poucos anos, está iniciando. Mas quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, tu vê o brilho dela, sabe, pô, essa pessoa tem tudo para brilhar, não importa o que ela vai fazer. E ela disse, Pedro, eu quero fazer uma abertura, aí ela fez o Ebo de Sete Chaves. Gabriel, e aí ela chegou, eu disse, Pedro, posso ir na semana que vem? Eu disse, mas não quer dar aquele tempinho, quinze, quinze dias, uma vez ao mês? Não, seu Pedro, que eu fui a primeira vez, fiz o primeiro trabalho, e no outro dia eu fechei contrato, as coisas melhoraram, e eu melhorei interiormente, eu acordei com a minha cabeça cheia de ideias, e comecei a aplicar a elas. E veio a resposta. Ontem ela esteve aqui, novamente, e ela chegou, Pedro, é incrível, cada vez que eu venho ao ILE, no outro dia, as coisas começam a acontecer. E ela chegou, seu Pedro, eu fiz o Ebo, ela, ontem ela me falou, eu estou fazendo o Ebo de Sete Chaves, mas ao término dele, eu já quero ingressar no Ebo dos Orixás, o Ebo da Uxum, o Ebo de 2022, que te contempla há 12 meses de cuidado, que te ajuda a tua família, ajuda as tuas possibilidades de crescimento. É isso, gente. Puxa a espiritualidade para o teu caminho, trabalha essa energia, e isso nós fizemos muito bem, porque fizemos isso praticamente já há 40 anos, e a gente obtém esse tipo de resposta, a resposta de esperança, de fé, de acreditar, e o mais importante, de mudar. E essa mudança, que chega agora a você, depende exclusivamente de ti. Então liga, para com esse medo, e vamos mudar esse momento, tá bom? E fico feliz, né? Eu compartilho as alegrias das pessoas que nos procuram, e que venham aqui a Willi, beijo no coração, para quem acredita, roda o WhatsApp para mim, se tem WhatsApp no ponto, e você quer participar, manda teu recado pelo Ares. Roda! Tá, eu vou deixar bem especificado. Meu nome é Angelina Maria Porte, tá? E o que eu queria saber, é por que eu sou tão infeliz? Por que eu não consigo ser feliz? Nada dá certo para mim. Tudo dá errado. Eu estou sempre triste. Eu arrumo um serviço, eu trabalho um pouco. Eu não quero mais cá. Eu tenho vontade de sair. Eu não tenho vontade de passear. Eu não tenho vontade de me arrumar. Eu gostaria tanto de saber. Aí, o porquê eu sou tão infeliz. Gente, cuidado como você vibra para a vida. Há pouco eu estava falando disso, da menina que veio aqui, dessa advogada jovem. Cuidado como você encara a vida. Acho que a senhora precisa de ajuda. Por que tanta coisa dá errada na vida da gente? Se você já se perguntar, como essa senhora, dona Angelina, não dá certo no trabalho, me sinto desanimada, estou triste, não acerto com ninguém, mesmo estou com problema de saúde, estou assim, estou assado. Por que? Por que? Porque você está vibrando numa energia horrível. E o que? Cada vez que você pensa isso, você vai vibrar e vai chamar essa energia horrível. Querida, muda. Os orixás estão pedindo. Recomendo que a senhora agende o horário para a gente ver o que está acontecendo. Mas se aprofundar, o Gabriel vai olhar, porque eu já vi, eu passei olhos aqui na carta dele, não gostei do que vi, agora acho que está na hora de mudar e depende da sua atitude, Gabriel. É verdade, pai. O jogo de cartas, ele marca que a nossa amiga se perdeu nos caminhos da vida, está se sentindo perdida nos caminhos da vida. A título de escolha, a título de decisão, a título de rumo, e está interiorizando tudo isso. Se continuares interiorizando isso, você vai ficar cada vez com mais dúvidas. Se lembre, nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. Se lembre disso. Nenhum obstáculo vai ser tão dificultoso, difícil, se a tua vontade de vencer for maior. Se tu tiver fé em mudar a tua vida. A primeira pessoa que precisa querer mudar é você. E nós estamos aqui para te ajudar. Pode ter certeza que você vai ser contemplada com uma energia iluminada na sua vida. Agora, a vontade de mudar depende de você. Tá certo, diga para nós. e já emendando numa cartinha triste, não é, Gabriel? Olha o que eu recebia. Olá, Pedro. Mais que nunca preciso da tua ajuda e do amparo dos orixás. Eu descobri uma doença à véspera do meu casamento. Estou com câncer de colo de útero. E isso desestabilizou muito. Decidi adiar o meu casamento para iniciar o tratamento. O meu médico disse que eu descobri há tempo e que meu tratamento tem tudo para dar certo. mas estou muito insegura, com medo, seu Pedro. Gostaria de saber como a espiritualidade pode me amparar e me dar forças nesse momento e nos próximos meses. Preciso da tua orientação à Clara. Ô Clara, eu sei, esse câncer apareceu numa hora importuna, na hora do teu casamento. A hora mais esperada de realização da tua vida, te encontrar de fato, de ficar junto com a pessoa que tu ama. Mas eu diria, vai lá e reagindo o casamento. Vai. Agenda o casamento de novo, faz o teu tratamento, busca espiritualidade. A espiritualidade nessas horas ela é fundamental. Não importa se é câncer, se é covid, o que for. Qualquer problema de doença. por que isso, gente, cientificamente é muito recomendado. Tu vê em site, tu vê médico falando, busca a tua proteção, acredita no teu... Por que que eles... Por que que o médico orienta que tu busque a tua igreja, o teu pai de santo, te interiorize espiritualmente? Por que que os médicos... Vocês observaram que os médicos estão recomendando isso? Porque existem pesquisas na faculdade que diz que a pessoa que tem fé, que busca um auxílio espiritual, ela melhora. E o câncer é uma doença da alma, gente. Vamos tratar essa doença da alma, vamos tratar a tua espiritualidade e mudar esse quadro. Eu diria isso pra Clarinha, tá? Clarinha, vai casar, vai ser feliz e vai vencer o câncer. Eu tenho certeza. Eu não vou dizer aposta contigo porque eu não gosto de apostar em nada. Mas eu posso dizer eu tenho certeza porque eu tenho fé e quero que tu alimentes teu eu com essa tua esperança pra suportar essas horas difíceis. Um bom axé, muita fé. Tá bom, minha amiga? Vai vencer, tá? Fica tranquila. Eu acredito nisso, Gabriel. A espiritualidade faz milagre com a saúde. Com certeza. E a gente vê vários milagres aqui dentro. Não é um, não é dois. Eu vou contar aqui os casos a vocês, gente. Eu vou ficar a tarde inteira, Gabriel. É verdade, pai. E eu me pergunto, estava prestando atenção na carta da amiga. Amiga, você acredita em sinais? Sinais. Porque horas quando fragilizamos na parte da saúde, lembrando da tua carta, você mencionou que vai passar por essa situação, está com câncer no colútero, mas pra que você tenha longe de vida e qualidade de vida. Você acredita em sinais? Será que não é o teu orixá te alertando? Pra que você tenha um casamento de qualidade, pra que você tenha uma vida de qualidade, eu recomendo que você observe o que está ao seu redor. E sim, a espiritualidade, como o pai Pedro falou, é necessária na tua vida, mais do que nunca nesse momento. Feliz daquele que encara um problema desse antes da hora, né, gente? Então, tem que encarar os problemas, fazer o tratamento necessário, se cuidar de tudo que é lado, tá bom? Tem o WhatsApp aí, vão chamando ele. Boa tarde, meu nome é Mônica, eu nasci no dia 19 de agosto, de 1996, e eu gostaria de saber o porquê que sempre acontece algo trancando a minha vida, ou fico doente, ou problema na família, ou problema no serviço, parece que sempre tem algo trancando. Obrigado. Gente, tudo está trancado, está atrapalhado, porque existe uma carga espiritual muito forte, algo antigo, que assola tu e a tua família inteira, tá? Então, esse quadro tem que mudar, e pode mudar, depende de atitude. Eu acho que tem uma hora, quando a gente vê uma série de coisas erradas na vida, e tu vê que isso está contagiando outras pessoas do teu meio, ou, ou, tu quer mais sinal que isso, como o Gabriel falou há pouco, tá aí os sinais, então está na hora de você, ligar, agendar, aproveita que tem promoção, está aí o nosso telefone, está aí o nosso QR Code no ar, vem aqui no cantinho, aponta o teu celular, e vai direto, que nem uma moça que eu vi lá no jornal, aqui, ó, está aqui o QR Code, vai, aponta aí o teu celular, teu smartphone, para o QR Code, é, opa, está aqui, não é? É aqui, não é, Anderson? Aponta aqui, pronta, resolvido, vai lá, começa a falar com a gente, busca informações, tira as tuas dúvidas, participa do nosso programa até, tá bom? Mandando teu recado, mas eu recomendo, vamos dar jeito na vida, por favor, aproveitando que o momento, também gente, o momento é muito especial, Gabriel, é a Ché de Bará, nós estamos aí com o nosso trabalho muito bacana, que é o Eboa Sete Chaves de Bará, e vale a pena para você, então, assim eu pergunto, como é que eu busco solução na minha vida, como é que eu movimento com a minha vida, como a minha vida muda, me diga, Sete Chaves de Bará, é um trabalho especificamente para alavancar, lê empurrar ali, de fato empurrar, não é, Gabriel? Vai, vai que agora é a tua vez, quantas das vezes a gente não vai por medo, quantas das vezes não vamos por atitude, por instabilidade, insegurança, o quanto se perde por isso, Gabriel, pela falta de atitude, pela falta de atitude que muitas das vezes a gente não toma na vida, e aí tu perde oportunidades ímpares, oportunidades que podem fazer essa diferença, um carro novo, uma profissão, uma atitude com o médico, uma atitude da tua vida pessoal, uma atitude no teu trabalho, aquilo que te faz vencer, né, gente? Olha, pensa bem, quando eu me refiro assim, Gabriel, no campo profissional, por exemplo, ah, seu Pedro, meu currículo é bom, eu tenho não sei quantos cursos, e o meu chefe não me dá aumento, porque tu está invisível, porque tu não aparece, por sinal tu nem te manifesta, né, observou isso? Então muitas vezes a gente fica procurando culpados, quem é o culpado que eu estou assim? Você mesmo, você mesmo, pode ter certeza disso, então vai mudar a partir de agora, eu estou com uma chave aqui, tem mais sete chaves para vocês, melhor, mais seis, são sete chaves, então para você que está em casa agora, vem com o Pedro de Oxum, respira fundo, traz o coração, aquela energia do meio, naquela vibe do amor, pedindo muito axé, muita paz, prosperidade, para você fazer a diferença, liga para nós, agenda o teu horário, atendimento, lembrando, ele é de segunda a sábado, das 10h às 20h, temos também atendimento, é, via WhatsApp, atendimento ali, virtual, mas é virtual, o senhor mesmo, quem vai falar comigo? Sim, eu, o Gabriel, a dona Isa, o Augusto, basta, vamos dizer, eu quero a consulta com o seu Pedro, eu quero a consulta com o Gabriel, é com o Gabriel, não é outra pessoa, somos nós mesmos, e a gente vai encerrando logo mais de hoje, desejando a você um grande final de tarde, retornamos amanhã aqui na TV Pampa, adorei a história da Juma, gente, a mulher que vira onça, a senhora é assim, brabona também, ai, não faça isso não, beijo do Pedro, e a senhora é a senhora é a senhora é a senhora.